Basta chamar em conjunto os itens de 18 a 23, são os processos 48.500, 30.52.2012.75, 31.54.2012.91, 30.50.2012.86, 30.48.2012.15, 30.53.2012.10 e 30.49.2012.51. Bom, tratam-se de propostas de revogação das autorizações para implantar e explorar as UTEs MC2 Senhor do Bom Fim, MC2 Ferreira de Santana, MC2 Dias Dávila 1, MC2 Camassari 1, MC2 Dias Dávila 2 e MC2 Catu, todas localizadas no estado da Bahia. Todos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Bom, senhor doutor, aqui eu pedi pauta para esses casos, dado que nós também julgaríamos a AP-81. O problema é que na AP-81 a gente ainda não analisa o pleito que foi formulado de suspensão, aquele pleito de outubro de 2011. A gente fixou as condições e um prazo para que o pleito seja novamente apresentado, caso haja interesse, diante das condições que nós fixamos. Em razão disso, eliminar, que o grupo Bertin detém, nos impede de julgar, porque eliminar estabelece que a gente não aplica qualquer sanção às usinas do A-3 de 2008, até que a gente julgue o pedido consubstanciado no processo que originou a AP-81. Então, a gente lá fixou 20 dias para que haja uma reapresentação, caso haja interesse diante das restrições que nós fixamos. E se houver esse pedido formulado, aí sim a gente vai julgar o pleito. Se não houver, a gente vai só declarar a perda de objeto. Então, por hora, a gente não pode fazer essa revogação em razão de eliminar. Você tem, explica direitinho. Eles fizeram o pedido para substituir, você está separando do A-5 para o A-3 ou só a revogação? Porque a revogação é esse pedido para fazer uma revogação amigável, não é isso? Por isso que você está falando. No A-3, a revogação amigável nós já indeferimos. Ok. Do A-3, dado que eles fizeram o pedido depois de lavrados os termos de notificação. O que está comigo, que eu pretendia hoje conseguir julgar, mas por força da eliminar não vou conseguir, é a revogação das usinas do A-3 de 2008, cuja rescisão amigável nós não aceitamos. A revogação é essa motivada pelo atraso e também por força da aplicação da 437. E na eliminar diz o como? A eliminar diz que, vou ler aqui os termos dela. Até que haja decisão da ANEL sobre o pedido consubstanciado no processo 48.500.006051 de 2011. E esse processo é qual? É o da AP-81. Deixa eu abrir aqui o... Esse é o item 3, 48.500.006051 de 2011. Deve a autoridade impetrada a ANEL se abster de impor quaisquer sanções contra os impetrantes. Eu pautei porque imaginei que quando a gente fechasse a AP-81, a gente já teria o julgamento desse pedido formulado. Mas não. Como a gente fixou novos critérios na AP-81, na verdade a gente fixou critérios, a norma prevê um prazo para que aqueles acordos sejam reapresentados. Porque como tem critérios agora, a distribuidora tem que avaliar, fazer conta e ver se convém ou não. Então, mais em razão das distribuidoras poderem não ter mais interesse em fazer aquele acordo. Então, a gente não conseguiu julgar o pedido. Hoje a gente fixou a norma e vamos julgar o pedido, possivelmente em um mês. A gente lá fixou 20 dias. E aí, depois desses 20 dias, a gente consegue julgar. Seja pelo deferimento dos pedidos ou pela perda de objeto ou pelo indeferimento. Aí a gente tem condições, então, de proceder à revogação dessas autoridades. Mas o que é certo é que elas vão ser revogadas. É questão só de cair e eliminar. Nós já indeferimos o pleito de revogação amigável. E aqui há o atraso das usinas, já reconhecido. Inclusive, os próprios empreendedores pedem a desistência. E há também a aplicação da 437, em razão de que em março o PLD subiu e os agentes pararam de fazer recomposição. O próprio agente pedindo a desistência ainda fica limitado. É porque a desistência não seria uma sanção. E aqui nos impede de impor sanções. Então, por essa razão, eu imagino que a gente não teria condições de julgar. Eles têm a outra liminar, que também nos impede de aplicar sanções, até que a gente julgasse aquele quadro, aqueles pedidos todos que constam do quadro, num quadro que eu apresentei no voto, que está nesse voto aqui hoje. Deixa eu até abrir aqui o voto. Esse quadro é constante do item 2, da fundamentação. Seriam nove pleitos. E nós julgamos tudo. Tem dois itens aqui do quadro, que na verdade não são pleitos, são só informações, então não são passíveis de julgamento, já foram inclusive arquivadas. Já foram inclusive arquivados os pleitos. Então, nós já julgamos tudo. Ficou faltando só isso aqui. a conclusão do pedido que deu em seja a audiência pública 81. Então, a única coisa que está pendente. Mas, de qualquer maneira, hoje só o que nos impede é o aliminar. As estruturas têm a necessidade de declarar suas necessidades para os lilões A-3 e A-5, que nós vamos fazer. E o prazo é setembro. O A-3 é 11 de setembro. Elas já podem desconsiderar essas usinas. Porque essas usinas, elas não... A gente teria que fazer, talvez, informar, então, as empresas, mas já para considerar a sua declaração. Por isso, a ideia de pautar e a gente ter esse esclarecimento. Essas usinas vão ser caçadas. A questão é só de cumprir essa aliminar, que é vencer essa condição da aliminar, que é julgar o pleito que deu origem a P-81. A gente vai julgar no prazo de um mês, certamente. Os próprios agentes lá desistiram das usinas, pediram a revogação amigável, a gente indeferiu. A questão agora é que nós vamos caçar, é só vencer e eliminar. Então, as distribuidoras já podem desconsiderar essas usinas quando forem declarar suas necessidades no A-3 e no A-5. Esse que é o ponto, né, Julião? Quando que é a data de declaração da necessidade das distribuidoras? É agora, né? A A-3 é dia 11, é próxima semana. Dia 11. Então, é uma sinalização clara para que as distribuidoras desconsiderem a energia proveniente dessas térmicas para que promovam suas declarações de forma correta. Exato. Que ainda que a aliminar perdure por mais tempo, ou que eles consigam uma outra aliminar, essas usinas não vão entrar. Os empreendedores já pediram a desistência. E os contratos, alguns contratos daquelas que tinham interesse no acordo, que não tiveram interesse no acordo, e que, portanto, os contratos deviam ser recompostos e não foram, ou aplicou-se a 437, alguns contratos já foram perdidos. Então, as estruturas podem ter segurança de que essas usinas estão fora do mix. Aí pode até ir lá para o dispositivo, o pessoal do... Aí pode ir lá, hoje pode. Não podia, era ontem lá no caso da Celg. Tá lá, o voto é por revogar. A gente não vai poder deliberar em razão dessa liminar ainda pendente, essa condição pendente que a gente vence em um mês no máximo, a gente consegue vencer. Certo? Então, tá, retirar de pauta. É esse o último? Não tem mais nada? Não, não tem mais nada. Não conseguimos encerrar nossa reunião conforme previsto, umas 13 horas. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.